Música No pós-impeachment, o Brasil colhe o resultado das últimas eleições municipais com importantes mudanças na relação de forças políticas e sociais. Que efeitos e prognósticos podem ser projetados a partir desses resultados? O Extracampus de hoje recebe os professores Djalma Cremonese e Reginaldo Pérez, professores doutores dos cursos de graduação e de pós-graduação em ciências sociais aqui da UFSM para comentar toda essa questão da conjuntura política e do resultado das eleições municipais no Brasil. Professor Djalma, para a gente começar, que avaliação o senhor faz desses resultados e das mudanças justamente nesse jogo de forças políticas no país? Eu gostaria de saudar você, Karina, por esse programa e saudar também o professor Reginaldo discutir nesse momento importante da conjuntura política nacional e dizer inicialmente que é uma alegria discutir política. E eu volto, antes de responder a tua questão, dizer que a política, no entendimento da etimologia grega, sem ser pedante aqui, ela está ligada ao bem público. As pessoas que se envolvem, que discutem a política, estão interessadas, na verdade, aos problemas da comunidade. É interessante que os gregos também criaram uma palavra para aqueles que não se interessavam pelo bem público de todos, aqueles que chamavam de idiotés. Idiotés é aquela pessoa, na conjuntura grega, que se preocupava com os assuntos particulares, na verdade, os assuntos mais individuais. Então, que bom que nós estamos aqui discutindo a política no entendimento da etimologia grega, discutindo o bem público. Bom, em relação às eleições, nós temos inicialmente, que me chamou a atenção, eu fiz, na verdade, uma leitura, o que me chamou essencialmente três ou quatro aspectos importantes. Primeira delas, o alto nível de abstenção de votos brancos e nulos, que nós tivemos em torno de 18% do eleitorado não compareceu às urnas. Então, isso nós podemos discutir aqui, no decorrer do programa, quais os elementos, quais as razões para tal descrédito. O segundo elemento que eu percebi é a derrota acachapante do Partido dos Trabalhadores em nível de Brasil. Nós tivemos, aproximadamente, nas últimas eleições, os percentuais, em relação a 2012, percentuais alarmantes de decréscimo da força política dos trabalhadores. E nós temos também outros elementos que podemos elencar aqui e discutir durante o programa, que nós tivemos a vitória do PSDB, principalmente em São Paulo, que foi muito importante, e também o crescimento e a hegemonia, a continuidade do PMDB na sua hegemonia nacional como um grande partido. Então, alguns elementos nós podemos citar aqui para a gente debater e discutir durante o programa. Professor Reginaldo, eu acho que, de uma forma geral, também, sua avaliação sobre o resultado das eleições municipais. Não, eu tenderia a concordar com o professor Djalma, sobretudo nesses dois aspectos. Digamos assim que, primeiro, se confirmaram os prognósticos. Havia essa previsão de que alienação, nós chamamos isso que o professor Djalma designou como diminuição dos votos brancos e nulos, de alienação eleitoral. Alienação, um termo técnico é esse aí. Havia essa previsão de uma maior ausência de eleitores nas urnas, enfim, nas sessões. Isso se confirmou, e se confirmou de maneira muito forte, muito incisiva. Por exemplo, o caso de Porto Alegre, sou um exemplo, houve outros casos em capitais também disso. O maior número de opções foram pela alienação. Ou seja, quem tirou o primeiro lugar não foi o candidato que, enfim, é designado como o vencedor lá, um dos candidatos que ficou em primeiro lugar, que foi para o segundo turno. Mas é a alienação. Ou seja, é a ausência que tirou o primeiro lugar. Isso é uma coisa interessante. Este caso é peculiar para essas eleições. O histórico, mais ou menos, Karine Djalma, é de em torno de 20% de alienação. De abstenção, professor, em geral. Não. Sim, sim. Computando, brancos e nulos. É ausência nas urnas. Sim. Porque nós temos três possibilidades. Alienação se define por não ir votar. A pessoa está doente, está no hospital, não quer ir votar. Paga a multa, assume o custo de não querer ir votar. Muita gente não vai votar por opção. Não é? É um bom número. E outros vão votar, mas optam por não votar. Nessa segunda hipótese, há duas possibilidades. Você vota em branco, que é um direito, tem essa previsão na máquina, uma telinha, uma teclinha verde, você opta. Olha, não estou contente com as opções, votos brancos. A tela é verde, mas o voto é branco. O voto é branco, diz ali. É uma opção que diz mais ou menos o seguinte. Você conhece as opções, você tem presente as opções, mas opta por não escolher as opções que você tem. O voto em branco significa isso. Tem outra possibilidade. Nessa segunda opção de você ir às urnas e optar por não votar, que significa dizer que você vota em nulo, na forma nula. O que significa isso? Que você opta por um número que não estava previsto e o seu voto é anulado. Então, na opção de você ir votar, você pode votar em branco, você pode votar nulo. São essas duas opções. Repetindo, alienação eleitoral significa não ir votar ou ir votar e optar por branco e nulo. Todas as formas são legítimas. Todas as formas. Mas, de alguma maneira, questionam o sistema. A que mais questiona o sistema, me parece, é exatamente aquela que traduz a negativa da política, a negação da política, a crítica política, aos políticos, aos partidos, ao sistema, é o voto anulado. Isto é o componente mais decisivo. Mas, o conceito de alienação inclui essas três opções. Alienação é quem não vai votar, porque não pode ou não quer, ou então quem foi votar e optou por branco ou nulo. Então, este é o conceito de alienação. Sim, Karine, isto aumentou agora. E aumentou de modo significativo. Aproxima-se da ordem de 35%. Exato. Em Porto Alegre, um pouquinho mais do que isso. Um pouco mais, um pouco mais. Veja bem, 35% significam, na prática, Karine e Dilma, um a cada três votos optou pela alienação. É um dado forte. Sobretudo, quando nós consideramos que, no nosso sistema, o voto é obrigatório. No caso dos sistemas, por exemplo, norte-americano, que o voto é opcional, o voto é facultativo, as pessoas vão votar se o desejarem. Nas eleições majoritárias, por exemplo, presidenciais, o histórico, mais ou menos, em números imprecisos, varia de 45% a 55% de participação. Nós, com voto obrigatório, ficamos na ordem de 65%, 70% de participação. Então, realmente, é um dado significativo. Repito, o histórico é de uma participação de 80%, uma alienação de 20% e, a partir dessas eleições, nós tivemos uma experiência nova. Uma alienação que alcançou os percentuais acima de 30%. É um percentual significativo. Parece que existe uma conclusão um pouco óbvia, talvez, professores, mais importante que vocês falem sobre isso, de que houve um efeito importante de toda a operação judicial, da questão do combate à corrupção, de todo o momento político, do próprio impeachment. De que forma tudo isso teve um efeito importante nesse movimento de alienação, digamos assim, mas também de mudança dessas forças políticas? Exatamente. Eu acho que essa questão da alienação política, que se configura na questão do voto branco e do voto nulo ou da abstenção como um todo, que chega, em média geral, hoje 20% no Brasil se absteve e nós temos em torno de 13% que anularam o voto ou votaram em branco na média nacional. Então, isso aproxima exatamente de 30%. Eu acho que nos últimos tempos houve razões para isso, esse descrédito com os políticos ou com a forma de representação política tradicional que nós temos. Lista aberta, você vota em um candidato, mas você não elege esse candidato, você elege um terceiro que você nem sabe que está legendo. Então, tem todas as razões que levaram. E eu atribuo, assim, outra razão, Karine e telespectadores, no aspecto de uma demonização da política. Onde isso? Na opinião pública, nos meios, nas conversas, debates. Quer dizer, qual seria o outro meio que nós temos na mudança da salvação, da resolução dos problemas da comunidade, se não é através do meio político? Nós faremos uma revolução, nós faremos uma guerrilha? Não. A política sempre foi e vai ser um meio para a resolução dos problemas de uma comunidade mais ética e melhor. A demonização da política que nós tivemos levou a esse descrédito. E mais, em 2013, nós tivemos aquelas manifestações que já era um primeiro anúncio. O que as pessoas mais diziam nos cartazes, nos gritos, era o sistema político ou político tradicional não me representa. Nós queremos mudanças. Então, a partir de 2013, nós percebemos esse tipo de insatisfação com o político tradicional. Tanto é que em São Paulo, foi eleito no primeiro turno uma pessoa que falou contra eu não sou político, eu sou um gestor. Então, uma pessoa nova, uma pessoa nova na política. Ah, então essa aqui nós vamos... Claro, tem toda uma questão do voto útil para suprimir a questão do PT, mas então o novo. Então, nós temos várias características. Uma demonização da política, um movimento que foi muito mais adotado pela direita, o centro-direita adotou esse discurso, e, claro, a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi a gota d'água do descrédito, principalmente da questão dos quadros do PT. Tanto é que hoje nós percebemos que o PT teve uma grande derrocada em decorrência desse estigma da corrupção que pegou mais nos candidatos do PT. Sobre a Operação Lava Jato, professor, o que nós podemos avaliar em efeitos de, de fato, combate à corrupção e também na questão do descrédito sobre a política em geral? Não, eu concordo com o Djalma. As coisas estão relacionadas, sim. Eu creio que sim. Há que se cotejar também o seguinte, Karine. Talvez haja motivos substantivos que não somente alcançam o PT, mas alcançam outros partidos. Os partidos da base do governo anterior, que são quase os mesmos, às vezes a gente não se dá de conta disso, da base do atual governo, foram alcançados nisso. A gente cita muito o PT por força das circunstâncias e porque a mídia também cita sobremaneiro o PT. Quanto a isso podemos conversar. No entanto, há outros partidos envolvidos e tragados pela Lava Jato. Eu vou citar dois. O PP é o partido cujos parlamentares, do ponto de vista proporcional, mais estão envolvidos. 32 citados políticos. O PP, por exemplo, quase todos. Cinco de seis deputados federais. Cinco de seis. Comenta-se que o sexto não estaria envolvido porque não era deputado na legislatura anterior. Mas isso fica em aberto. Apenas observo o seguinte, Carine. O caso do PMDB e sim também o PT. Então, o problema todo para a gente enfrentar isso aí, o chamado, a relação fato-versão e talvez reclamada aversão enfrentamos os fatos. Não é? Talvez haja motivos substantivos para isso em relação a esses três partidos e outros partidos. Inclusive alguns que não eram da base política do governo e que hoje estão na base política do atual governo. Então, a gravidade é única. Talvez haja motivos substantivos para isso. Agora, parece haver motivos para que a gente atente a chamada seletividade. Por que que alguns partidos ou outros são mais ou menos citados pelos meios de comunicação, de uma maneira geral, e aí sim nós podemos fazer classificações um pouco diferenciadas. Parece haver motivo para que identifiquemos aí uma preocupação maior com alguns partidos e não a proteção, mas o esquecimento talvez deliberado de outros. Talvez outros partidos pudessem ser tão citados quanto o PT, neste caso. Mas a pergunta pode ser invertida, por exemplo. De alguma maneira o PT mereceria proteção em relação a essa tragédia que está acontecendo? Suspeito que não. Suspeito que não. Este é um problema objetivo colocado. A não ser que enfrentemos os fatos. Os fatos arrolados sejam citados e a pessoa contraponha os políticos, o partido e os demais partidos que estão sendo citados que enfrentem os fatos no sentido jurídico. No sentido jurídico da palavra. Não no sentido formal. Dos sociólogos, por exemplo. Não. No sentido jurídico. O fato objetivado. Se enfrentarmos os fatos, talvez o pare, isso mude. Mas há evidentes sinais de procedimentos sistêmicos nisso tudo. Ou seja, não é a Karine, não é o Djalma, não é o Reginaldo que estão participando, mas é um sistema que nos conduz a participar disso. Isso é outra questão que pode e deve ser enfrentada. Já que parece haver motivos sistêmicos para a participação de tanta gente que é inteligente, é bem preparada e certamente professa. Esses valores éticos foram citados pelo professor Djalma, talvez sejam até professores de ética. Vamos continuar nessa linha, no próximo bloco do Extracampus. Voltamos em seguida. Voltamos com o Extracampus discutindo a conjuntura política no Brasil pós eleições municipais e todos os efeitos da Operação Lava Jato e de todos os fatos que têm se apresentado. Professor, o senhor falava exatamente dessa questão de como a operação tem influenciado também no resultado das eleições em todo o cenário político. A gente teve aqui, após o impeachment, uma série de críticas à forma até como esse governo se colocou, esse novo governo, em função de uma característica também muito semelhante ao governo anterior em termos de comprometimento, digamos assim, com a corrupção, com uma série de ministros investigados, com um ministério bastante masculino, que é outra crítica muito forte. Então, como é que a gente compreende esse cenário também bastante confuso? Muita crítica social, a gente também tem que avaliar agora a legitimidade desse governo que começa a se construir. Então, como entender a substituição de um governo em tese que estaria comprometido por outro, talvez, tão comprometido com a corrupção, digamos assim? Eu acho que a sua avaliação é correta do ponto de vista do comprometimento. Às vezes a gente esquece, né, Karine? Mas, por exemplo, a eleição da chapa Dilma-Temer foi a eleição, com perdão do eco, da redundância, da chapa Dilma-Temer. Quem votou na Dilma, votou no Temer. Quem escolheu, quem elegeu Dilma, elegeu Temer. Então, em tese, do ponto de vista formal, do ponto de vista eleitoral, estão ambos legitimados ou estavam ambos legitimados. Se houver problemas em relação à campanha, ao financiamento da campanha, por exemplo, esse problema alcançará ambos, Dilma e Temer. Portanto, se o problema é no procedimento eleitoral, no financiamento da campanha eleitoral, o TSE deverá deliberar sobre eventual desconstituição da chapa Dilma-Temer, o que alcançaria o atual governo. Essa é uma hipótese. Vamos ter que esperar a decisão dos ministros do TSE acerca disso. Isso tem um prazo importante também, né? Que determina a eleição direta ou indireta. 31 de dezembro, às vezes também a gente esquece isso. Se a decisão do TSE for pela desconstituição da chapa, Dilma-Temer, até 31 de dezembro, nós teremos novas eleições. Exato. Se ela for depois de 31 de dezembro, no ano que vem, por exemplo, nós teremos uma eleição indireta, no plano congressual. O Congresso Nacional vai escolher o novo presidente, para a Têmpore, para o chamado mandatampão, até o final desse período, dessa sessão legislativa ou, enfim, mandato presidencial. Agora, não há dúvida que este comprometimento alcança a todos. Alcança a todos. A ilestimidade do atual governo teria, em tese, a ver com a suposta ilestimidade do governo anterior. Se o governo anterior era mais ou menos legítimo e acabou sendo alcançado por uma questão legal, de ordem legal, com conteúdo político, é claro, porque é assim, o impeachment funciona assim. O atual governo também está sob risco. Não creio que de sofrer impeachment. Não creio. Isto não, porque a operação parlamentar do atual governo parece ser mais atenta ou cuidadosa ou menos arriscada do que o anterior. Mas, do ponto de vista legal, poderá sofrer restrições. Em tese. creio que dificilmente irá acontecer pelo menos até o final do ano. Essa é uma questão importante, professor, que vocês vislumbram essa possibilidade de uma alteração até o final do ano que pudesse gerar... Muito difícil, muito difícil, quase impossível. A partir do ano que vem talvez haja uma decisão, mas aí o encaminhamento seria outro. Até porque o presidente do TSE hoje é Gilmar Mendes, não é isso? Exatamente. O ministro ministro do Supremo Tribunal Federal, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Ferramente. Aí a gente tem toda uma crítica ao judiciário, não é, professora? Na figura de Gilmar Mendes, a questão ideológica bastante determinada e também a toda a característica do Ministério Público. É um pouco aquilo que a gente já estava comentando, que nos últimos tempos nós temos o processo já de uma judicialização da política, que, por sinal, nós podemos voltar aqui nas teorias da política contemporânea e que nós estudamos na teoria política um teórico, o Barão de Montesquieu, que fez exatamente a separação dos poderes, me parece, no livro décimo primeiro, do Espírito das Leis, que ele fala que tem o executivo, o legislativo e o judiciário. São três poderes autônomos que têm uma função de, para que não haja exacerbação de um setor, do executivo ou do legislativo, tem um judiciário exatamente para contrapor os pesos e contrapesos. No Brasil, nós estamos sofrendo, primeiro a gente sofreu sistematicamente com uma exacerbação muito grande do executivo e está aí, por exemplo, as medidas provisórias que nós tivemos nos últimos governos editadas, reeditadas milhares de vezes. Collor já fez isso, Fernando Henrique já fez isso, Lula foi campeão e a Dilma também. Uma prerrogativa de um processo de emergência de aprovação de um projeto, não pelo legislativo, mas pelo próprio executivo. Mas, por outra razão, agora nós temos já uma exacerbação do judiciário que está, em um certo sentido, de uma certa parcialidade intervindo no sistema político, ou protegendo alguns políticos ou condenando outros. Então, nesse sentido, nós teremos que resgatar a velha prática do Montesquieu da real separação dos poderes, cada um autônomo, cumprindo com a sua função para que o Estado não seja autoritário. Talvez há dois anos, acho que, talvez a gente possa definir esse período, a gente não poderia imaginar que o país estivesse, mesmo o Estado, estivesse numa situação tão deflagrada ideologicamente. Não sei se vocês percebem isso, acham que isso é uma consequência ou algo que já era latente na nossa sociedade, professor, e se revelou de forma mais objetiva. O que nós temos de novo assim, Karine, eu diria que é uma experiência ou uma experimentação democrática mais longa. Isso é novo. Isso sim nos surpreende. Por exemplo, a primeira vez que a gente tem 31 anos de institucionalidade democrática continuada no Brasil. Nenhum momento ou outro a gente teve isso. Então, nós temos atores políticos funcionando de maneira aberta. Algumas consequências já conhecidas pela literatura, da pouca que eu conheço, sobre isso. Isto, por exemplo, produz o seguinte, atente bem, Karine. Um, cansaço de linguagem, cansaço de discurso, repetição. Dois, tendência a atores incorporarem racionalidade de fins em suprimento de meios. Significa dizer o seguinte, que numa democracia continuada, tendencialmente, tendencialmente, os partidos funcionam de modo semelhante, respeitadas as diferenças, as valorativas, o que quer dizer, ideológicas. ideológicas, mas eles tendencialmente incorporam regras, otimizam custos e racionalizam procedimentos. Uma delas, um desses procedimentos é o seguinte, quem tem grana ou quem tem condições de obter grana leva vantagem. Nunca é dito de modo claro isso aí, mas sim, isso tem um dado objetivo da vida política. Quando você tem democracia competitiva continuada, rotinizada, quem tem sistemicamente condições de alavancar grana leva vantagem. Tendencialmente, os partidos se aproximam de empresas, tendencialmente eles se tornam burocráticos, tendencialmente alguns têm mais facilidade para obter grana e outros menos e isso faz diferença. Esse é o primeiro dado. Quando eu me refiro a cansaço da linguagem, a mesmice dos políticos, a mesmice dos partidos, eles vão tendencialmente se tornando parecidos, vão se aproximando de um grande espectro do centro, tendencialmente, os extremos vão se perdendo, você tem reações na vida social, as mais diversas e algumas dessas reações, quando você não tem experiência disso, você tem, por exemplo, você acha que a democracia é um processo excitante o tempo inteiro, não é. você acha que alguma coisa profundamente que pode mudar sistemicamente a todo momento, não é para isso. A institucionalidade democrática não foi criada para mudanças incisivas, ela foi em boa medida criada e inventada pelos europeus ocidentais e pelos americanos para manter as coisas, não para alterar as coisas. É que isso não é dito de modo claro, também não fica claro para as pessoas. Então, a cada eleição parece que nós vamos ter uma grande mudança. A coisa não foi feita assim. Esse é um quadro que conduz a uma reação da sociedade que gostaria, seja a esquerda, seja a esquerda, a direita ou centro, de promover mudanças às radicais no sentido que gostaríamos. Mas a democracia não foi feita para isso. Ela tendencialmente não é isso. Ela não é isso, ela não funciona assim. Ela funciona diante de um esquema rotinizado, eu diria quase mecanizado, em que os atores vão se tornando crescentemente parecidos. isso tem uma teoria que explica, isso é teoria chumpeteriana, muito dura, eu admito, conservadora, mas as coisas, e aí é que é mais duro, as coisas são assim. E a sociedade que não tem experiência nisso, não experimentou essa dimensão, digamos, desidratada, desideologizada, despolitizada da democracia, reage, não raro, emocionalmente. O chamado movimento da direita que temos, que se agravou a partir de 2013, o chamado dos grandes movimentos aterrua, eu acho que respondem em boa medida a isso, a uma insatisfação com essa mesmice, com a aproximação dos políticos, a impressão fortíssima e talvez com alguma correção, de que é tudo igual ou que pelo menos é muito parecido e que nada muda, não é, mas crescentemente nós temos opções menos diferentes, mais semelhantes. E claro que isso é doloroso para quem quer mudanças a partir do seu feitio, do seu quadro ideológico, da sua quadratura valorativa, e claro que o que está aí nos desagrada, nos deixa perplexos, porque não satisfaz as nossas expectativas, mas aí é uma questão de calibre, de dosagem, de modulagem, o que nós queremos da democracia, ela pode responder, ela pode solucionar, o que nos leva à preocupação do professor de Gealma, o que aconteceu de 88 para cá, de 85, final do regime militar, mas de 88 com a Constituição Federal, que atribuiu aos órgãos do sistema judicial um empoderamento maior. Aí é um outro debate que está em aberto. Isso sim, a literatura, a pouca que eu conheço, diz que é normal, vou forçar agora, é natural que o poder judiciário participe crescentemente numa democracia continuada, ou rotinizada, ou consolidada, segundo alguns, cansada, não vem o caso, mas é natural. O que não é natural, o que não é muito natural, aí sim, é o poder, desculpe, o poder não, é o Ministério Público adquirir tantos poderes como nós tivemos no Brasil. Isto não é tão natural. Isto é um caso excepcional. Isto é algo a ser sobrelevado. Porque o Ministério Público não é um partido político, mas funciona politicamente. É da natureza do Ministério Público. Ele tem, as suas ações, tem desdobramentos políticos, tem conteúdos políticos, tem reflexo político. E é claro, tendo reflexo político, tem reflexo eleitoral. Professor, eu acho que em torno daquilo que o professor Jalma já falava também, me parece que há uma demanda, alguma discussão em torno de uma possibilidade de reforma política. Essa é uma questão que aparece desde 2013 e que talvez seja agora uma grande reivindicação, após todo o processo de impeachment. Mas isso é viável com o Congresso de hoje? Carina, eu acho que você tocou num ponto essencial daqui, do nosso debate, que significa reforma política. Mas o debate da reforma política não é de agora, 2011, 2009. O debate da reforma política vem nos últimos 20 anos. Mas aí a gente pensa que tipo de reforma política nós vamos fazer? Primeiro, a reforma política que nós estamos, ou que foi feita até agora, foi pensada assim, entre os pares. Nós somos políticos, deputados, nós vamos pensar algo para nós mesmos. Eu duvido se nós vamos fazer alguma lei que vai logo ali na frente nos punir. Então, reforma política, ela só vai existir real, essencial no Brasil, se você fizer uma conjugação de forças dos movimentos sociais, das sociedades fios organizadas, dos sindicatos, das universidades, das igrejas e dos partidos políticos. O que é bom para o Brasil, não o que é bom para os partidos políticos. Aí nós teremos uma real reforma política essencial, que passa por financiamento público de campanha, passa por lista fechada, lista aberta, passa por obrigatoriedade do voto, pelo voto distrital, tudo isso que nós elencamos aqui deve ser colocado na mesa. Colocado na mesa para a população discutir o que é melhor para a população, para o eleitor, senão nós vamos continuar reforma política mais 20 anos e ela não vai sair do papel. O senhor acabou de falar na questão da importância do financiamento, de como isso determina a relação de forças, mas também existe um preconceito bastante grande com o financiamento público das campanhas. Exato. O que me garante que você, de repente, você tem financiamento público e não tenha também financiamento particular para a campanha. Então, são questões muito complicadas para a gente avaliar assim. Deveria ser um debate muito profundo. Um debate específico. Exatamente. Vamos continuar falando também sobre a reforma política, mas sobre a questão local de Santa Maria, da eleição municipal, de como isso também reproduz essa dicotomia ideológica no próximo bloco do Extracampus. Voltamos com o Extracampus discutindo a conjuntura política após as eleições municipais no Brasil. Nós viemos encaminhando aqui no final do segundo bloco a discussão também aqui para a questão local, né, professor? Para a questão da disputa na eleição municipal que, de certa forma, reproduz essa dicotomia ideológica aí, né? Nós temos, e também, por outro lado, talvez um dos poucos municípios no Brasil em que o PT tenha mantido alguma possibilidade de ainda de hegemonia ou de, né, de conquista eleitoral, digamos assim. Exatamente. A gente estava percebendo no início, a gente estava falando da grande derrota do PT em nível nacional. Essa é uma questão nova. Eu trouxe alguns dados aqui, quem sabe possa ajudar no debate. Por exemplo, 44%, quase a metade da representatividade das câmaras municipais o PT perdeu. Isso significa menos 2.272 vereadores. Prefeituras, 59% diminuição. Ele agora está administrando apenas 256. Número de votos em todo o Brasil, 2012, 17 milhões para apenas 6,8 milhões de votos em 2016. então nós temos uma característica forte de uma derrocada do PT que primeiramente podemos elencar razões decorrência de um sim, de uma lava jato, de que essa demonização do partido de corrupção hoje a gente ouve muito na mídia e ouve até na opinião das pessoas que um antipetismo muito forte. E isso, essa decorrência também pode ter agravada nesse avanço que você falou no início dos setores mais conservadores de direita no mundo inclusive na América Latina que antes a gente tinha partidos e governos mais sociais ou populistas sociais progressistas e hoje nós temos um recuo. Então, e o segundo elemento acho que o aspecto também de estar 12 anos no governo à frente e isso desgasta e nós temos razões e também pelas próprias alianças do partido acho que essas alianças programáticas que o partido teve essas alianças muitas vezes com partidos não comprometidos com questões essenciais ou sociais do país fez com que o partido quando precisava contar com esses partidos não tinha o apoio necessário na Câmara Federal. Então, são N razões que fazem com que o partido o PT diminua a nível nacional e em Santa Maria nós temos uma polarização que era muito sentida nos últimos 15 16 anos a polarização PSDB e polarização com o PT. Vai ser difícil está sendo muito disputada é uma nova eleição segundo turno é uma experiência nova em Santa Maria seria uma ratificação daquele voto inicial porque as pessoas pensam que muitas vezes se elegeram com 35% dos votos no primeiro turno então para legitimar nós temos o segundo turno aqui que o debate está aberto as forças de colegações aí estão estão caminhando já e nós teremos uma nova eleição aí bem disputada. Professor que tipo de relação a gente pode estabelecer com essa questão local? Perfeito, Karine Santa Maria nesse sentido é um caso é um ponto fora da curva não é? Aqui o PT teve esse desempenho que eu designaria como excelente teve um ótimo desempenho foi para o segundo turno não é? Em primeiro lugar? Foi em primeiro lugar isso é significativo e dos cinco maiores colégios eleitorais cinco Porto Alegre Canão, As Caxias Pelotas e Santa Maria Santa Maria é o único caso em que o PT conseguiu alcançar o segundo turno o único caso que teve um contingente um capital devoto suficientemente forte para levá-lo conduzi-lo ao segundo turno e olha em primeiro lugar por pouco mas em primeiro lugar então Santa Maria realmente é o caso único mas eu gostaria de fazer uma rápida uma breve observação a essa coisa observada pelo Djalma da chamada crise política que se consolida e sobretudo recaindo sobre as costas da esquerda em geral e sobre o PT em particular definindo ainda o partido como um partido da esquerda o que pode ser questionado também mas podemos atribuir que é um partido ou era até bem pouco tempo um partido da esquerda ou na pior das hipóteses é considerado um partido da esquerda embora isso possa ser discutido já com alguma alguma força que é o raciocínio chamada teoria cíclica conservadora uma teoria institucional cíclica de recorte paretiano que diz o raciocínio o seguinte nessa leitura da democracia como um palco entristecido um teatro muito desencantado não é? uma democracia que promete muito e cumpre um pouco menos e tendencialmente promete menos e cumpre menos ainda não é? em que os partidos vão se tornando crescentemente semelhantes a ideia do ciclo ora hoje o partido que está por baixo é o PT hoje quem está por baixo é a esquerda mas na nossa parca memória política democrática há pouco já aconteceu o contrário já aconteceu o contrário eu vou lhe dar um exemplo no final do governo Sarney nós tivemos um crescimento acentuado do PT inobstante a derrota do Lula em 89 no início dos anos 90 nós temos um crescimento da esquerda com as vitórias observem eu não estou sendo contraditório com as vitórias do Fernando Henrique não o Fernando Henrique pela esquerda mas um crescimento político eleitoral da esquerda no embate com o Fernando Henrique e no embate com os tucanos e finalmente nos anos 2000 nós temos a continuidade a continuação do crescimento da esquerda e em particular do PT e as vitórias eleitorais do PT da esquerda e do PT repito se o PT pudesse ser considerado designado um partido da esquerda naquele momento eu acho que sim hoje é mais discutível mas um partido que se preocupa muito com inclusão e com políticas sociais é um partido que ainda pode ser minimamente definido como esquerda eu penso que isso é razoável então hoje as coisas estão assim mas se nós permanecermos no campo democrático eu espero que a gente permaneça que a gente tiver outro tipo de solução que apresente mas eu gostaria que permanecêssemos o chamado ciclo negativo em relação à esquerda eu pretendo a gente ri para não chorar viu professor acredito acredito mas as coisas podem se alterar porque nesse quadro digamos em que a política é algo negativo a participação é algo negativo desculpe a representação não a participação a representação é algo negativo os partidos são negativos os políticos são negativos a vida pública é algo muito negativo você tem dificuldade de operar a coisa pública e operar a coisa pública é ser governo não esqueçamos que o PT e a esquerda agora fazem parte da oposição e talvez voltem a se castigar a partir de agora politicamente e com desdobramentos eleitorais então essa teoria dos ciclos uma hora você está por cima outra hora você está por baixo pode ser válida para explicar a situação do PT hoje das esquerdas hoje olha isso talvez não seja definitivo quem sabe não é definitivo haja uma recomposição haja uma alteração nesse quadro então não veria isso aí como uma coisa assim definitiva absoluta porque nós já tivemos experiências anteriores em que o PT estava por baixo e subiu claro que o PT que vai renascer talvez como um fênix das cinzas não será o PT de antes mas quem é que disse os demais partidos são também os de antes não é então é bom ter um pouquinho de calma um pouquinho de prudência no exame e tentar ver as coisas não tão definitivamente tentar percebê-las por etapas e qual é a sua se é que é possível a gente sempre pede algum tipo de previsão para os sociólogos aqui para a questão local o senhor acredita que tem essa possibilidade do PT de repente manter um núcleo simbólico até em termos nacionais especificamente em Santa Maria você refere é delicado porque entrar nessa questão é uma conta difícil é uma conta difícil Karine mas eu vou falar claro não eu acho que o PT não é o partido favorito aqui é uma impressão que eu tenho não é o partido favorito porque veja novamente a nossa memória nos trai mas o partido tem o partido trabalhadores aqui em Santa Maria embora seja muito forte a prova foi agora não é e o seu candidato também é muito forte nós temos claro um candidato extraordinário Santa Maria reclama dos políticos de modo injusto eu sempre digo isso tem um quadro de políticos excepcional não é os dois candidatos agora os dois que vão para o segundo turno são políticos excepcionais e a única certeza que a gente tem Karine é que Santa Maria vai perder um excelente deputado estadual vai perder mesmo isso tem um fato objetivo Santa Maria vai perder a reprenação em ilha estadual saiu bem saiu bem vai perder ou Valdeci ou Pozzobon vão deixar de ser deputados estaduais e são deputados excepcionais são deputados respeitados são lideranças nas suas bancadas respectivas bancadas portanto a única certeza que nós temos é que nós vamos ter um dos dois prefeitos e vamos ter a perda de um deputado estadual para Santa Maria quando a gente vê o desempenho desses dois homens desses dois políticos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a gente vê que é uma perda significativa mas vamos ter um bom prefeito essa é a boa notícia independentemente de sua vitória mas eu vejo dificuldade sim Karine de o PT alavancar essa vitória aqui em função de uma coisa chamada antipetismo que é uma coisa bem peculiar aí sim tem uma temporalidade específica mas é muito forte e há um teto aqui do PT salvo o melhor juízo o PT jamais conseguiu ultrapassar aqui alguns limites em torno de 30 35% e você percebe isso aí nos primeiros turnos que é o que nós tínhamos até o presente momento segundo turno é essa novidade agora mas eu acho que tem um teto mesmo que ele seja um pouco mais elevado mas tem um teto aí forte porque Santa Maria ainda que ela eu acho que não aprecia isso muito tem um histórico devoto conservador muito bonito aliás muito bonito muito bonito o entorno de políticos conservadores muito grande a excepcionalidade é que é o PT não é a regra a regra aqui é o voto conservador e eu voto mais do que conservador o voto tradicional e esse voto eu tenho impressão que hoje especificamente hoje tem mais condições de agregar de compor de constituir maioria essa é a impressão que eu tenho eu não me arriscaria Karine assim fazer um prognóstico porque a gente não tem essa dimensão eu só avalio que a nível macro a nível de PT nacional seria muito prematuro a gente dizer realmente que o PT aquilo que o professor Reginaldo mencionava está realmente dado ao fracasso está morto e até que ponto a cobra não vai surgir porque nessas eleições nós tivemos uma derrota como a gente falou do PT e também do Lula o Lula subiu nos palanques no Nordeste fez toda uma campanha no Rio de Janeiro em São Paulo ele levou pela mão o Fernando Haddad e tivemos derrotas assim grandiosas mas dizer que o Lula e o petismo em certo sentido está morto seria muito prematuro afirmar tudo vai depender dessa análise também da conjuntura política que nós estamos iniciando agora e também da conjuntura econômica nós teremos um ano e meio de governo ainda Temer as avaliações que nós temos são piores do governo Temer agora do que propriamente a avaliação da Dilma antes então até que ponto esse novo velho governo dará conta de ter credibilidade junto ao eleitorado e poder alavancar certas reformas que não venham a contrariedade dos interesses da população ontem nós tivemos aprovado exatamente essa PEC 241 que ela vai contra o congelamento ao não investimento em questões essenciais para o desenvolvimento de um país que é a questão da educação da saúde além de mexer nos direitos sociais das pessoas adquiridas na questão da previdência e outras mais então até que ponto nós vamos aceitar isso como sociedade como movimento social a gente não vai resistir aquilo que um governo de certa forma ilegítimo no meu ponto de vista que brevemente toma uma decisão que vai perpassar 20 anos outros governos então qual a legitimidade desse governo então a nível de Brasil eu acredito que a gente vai ter esse refluxo do PT agora mas não podemos dizer que o PT está morto acho que esse assunto do professor já tocou importante vamos conversar então sobre essa questão da PEC 241 nós estamos aqui gravando o Extracampus no dia posterior à aprovação da PEC 241 no Congresso Nacional além da PEC 241 nós tivemos recentemente a questão da reforma do ensino médio que também foi amplamente rechaçada poderíamos falar também no próprio aumento das categorias que já são historicamente beneficiadas também foi aprovado foi autorizado aumento para o Judiciário aumento para o Congresso professor o que se pode esperar quer dizer existe algum tipo de expectativa numa reação via movimentos sociais e por outro lado também falando de um contexto que me diz respeito especificamente que é o papel da mídia até que ponto o papel da mídia também vai colaborar para construir legitimidade para este governo há dois pontos assim mais ou menos na contramão aparente pelo menos que disse o professor de Jauma que merecem atenção o atual governo em relação ao governo Dilma o governo anterior dois pontos fundamentais um de respeito a operação política do poder executivo no Congresso Nacional o relacionamento do poder executivo com o Congresso Nacional me parece que inequivocamente ou porque há boa vontade do Congresso Nacional ou porque há maior preocupação em termos de articulação do atual governo este governo é mais feliz que o anterior mais feliz nas articulações nas articulações até agora uma observação até agora até o presente momento na vide aprovação da PEC 241 e há um segundo ponto decisivo Carine de Alma e os nossos telespectadores decisivo que tem a ver com o papel da mídia esse governo este governo não recebe o enfrentamento que o governo anterior recebia e isto não é importante isto é fundamental isto é um dado objetivo então veja opinião pública professor de Geoma não degulga o governo desculpe a opinião pública não degulga o governo nenhuma opinião pública mas prejudica gravemente agora enquete pesquisa de opinião pública pesquisa de opinião não degulga o governo agora uma mídia que esteja alinhada com o governo ajuda demais a sua a sua mantença a sua manutenção coisa que nós não observávamos no governo anterior e isto se dá em uníssono eu diria em uníssono a mídia hoje apoia o atual governo tanto quanto criticava o antigo governo então teríamos uma vantagem deste governo para sua legitimidade para sua tentativa desesperada de produção de legitimidade de mantença de legitimidade em relação ao governo anterior agora isso não o fará não o fará mais ou menos legítimo ou manterá mais ou menos de maneira estável são dois anos se mantiver se não houver impugnação da chapa Dilma Temer nós temos essa hipótese acho que é difícil essa hipótese mas ela existe ela está colocada no plano do TSE mas este governo conta com esses dois componentes apoio congressual até agora e apoio da mídia pelo menos até agora não é? porque quando você não tem essas duas coisas juntas como foi o caso do governo anterior as coisas ficam extremamente difíceis está ótimo acho que muito obrigada então professor Djalma Cremonese professor Reginaldo Pérez tivemos aqui um excelente debate teríamos ainda muitas outras questões para continuar discutindo mas nós voltamos durante a programação da TV Campus com novos debates aqui do Extracampo sobre conjuntura política e sobre a situação nacional muito obrigada professores até o próximo debate até lá Tchau 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 Tchau